Antiquário Malicuia Antiguidade, rua Costa Barros, número 47914, sou Jorge Farid, no Louco por Antigo, mostrando para você um clarinete do Gobô, vou montar aqui para você ver, segura aqui, nessa, nessa, nessa base, vamos lá, está aqui o clarinete, montou, 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 está aí, vamos mostrar, peraí, peraí, deu para ver, deu para ver o clarinete de uma forma geral, está aí montado o clarinete do Gobô, e aqui uma, uma palitinha, Vandoren, Paris, Paris, está aí, mostrei para você, instrumento musical, clarinete do Gobô, pensou, instrumento musical antigo, pensou, Malicuia, mostrei.